Termina em maio o prazo para a inscrição do CAR. E você, produtor, está em dia com a legislação? O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é um registro obrigatório a todos os tipos de imóveis rurais, independente da situação de suas terras. Mas o que muda para você com a adesão ao CAR? Primeiro, o cadastro facilita a obtenção de licenças ambientais. Além disso, o imóvel inscrito terá a possibilidade de compensar sua reserva legal fora da propriedade. E se você, produtor, está precisando de crédito agrícola, saiba que o CAR será pré-requisito para a liberação do financiamento. Caso você ainda não tenha inscrito a sua propriedade no CAR, o processo é simples. O cadastro é feito pela internet. É você quem vai declarar a sua área de preservação permanente, reserva legal e área produtiva. Em seguida, os dados vão passar por uma análise antes que você assine um termo de compromisso para manutenção ou recomposição da vegetação nativa. A Aliança da Terra está à sua disposição para auxiliá-lo na adoção de boas práticas de produção e correta gestão dos recursos naturais. Entre em contato conosco. A nossa equipe também pode realizar o CAR na sua propriedade. Muito obrigada e até a próxima!